Acorda, Pascual, você já levantou É, na base do tiro leite, segunda-feira Olha, estamos no novo mês, né? É no mês de junho, desde sábado, na verdade, né? Sábado, nós já estávamos junhando É, tinha gente aí querendo saber Vai ser, ô, Pascual, aqui, a gente vai fazer uma pergunta Pra você, velho, pode fazer É, já dá pra julgar alguém, né? Empurrar alguém na fogueira de São João? Ô, tá cedo Pra dar um empurrão no freguês Pra mó dele cair lá sentado em cima da brasa, né? Ficar igualzinho mil Que nós pega mil verde e põe pra cozinhar Dentro da fogueira Ó, é, ainda tá meio cedo, né? Porque mês de maio, né? Ainda não é festa junina Porque senão seria festa maiada Ó, estamos chegando no período de festa maiada Que vem antes das festas junina, entendeu? Aí não era festa maiada, né? Não tem as festas maiadas Então, é, agora sim Agora vão chegar as festas junina As quadrilhas vão estar sortas Se bem que as quadrilhas já estão sortas faz tempo Não tem muito problema É, ainda, se você quiser jogar alguém dentro da fogueira É, você presta atenção, né? Não é assim também, não Não é assim, não Porque senão você pode fazer um churrasquinho involuntário E aí a coisa fica meio complicada É não? Pois é É, vamos ver aqui O dia de hoje O que que nos reserva esta data tão especial É, além Ah, tem resortado de futebol também É, aconteceram rodadas do futebol Vamos para mais uma semana abençoada Bom dia Pra quem já tá aí, né? É, no, no bom dia Deixa eu ver quem que já começou aqui Ainda não Só o, só o Grua mesmo O Grua que tá aqui já acordado Quer dizer, acordado não seria bem o termo a se usar não, né? É É, está assim É, um oi acordado Um oi Hoje é dia nacional da educação ambiental É É aquela ambiel Como é que ela chama? Não sei o que é ambiel A educação da ambiel É De educar aquela mulher Ó, o Torão tá acordado também O Eduardo Bonjardim E o Gustavo também Aí, Torão Que doce de leite Nossa senhora O Torão Me trouxe de presente Um doce de leite É Raspa do tacho Sabe aquele Aquele doce de leite Feito na No tacho De De cobre Pois é Aí, né? É feito no fogão de lenha Aquele tacho Daqui tamanho Que é fogão de lenha Aí dá aquela raspa No fundo Aí a pessoa pega Raspa Junto Né? O doce de leite E pega aquela raspa Do fundo E põe junto Dentro do vrido Oh, meu Deus do céu Oh, meu Deus do céu Aqui, ó O Michelin Também tá aí O Michelin Também tá aí Firme Que nem prego No angu Oh O Eduardo Bonjardim Só pula essa parte Do futebol aí É Até o ano que vem O que que é? Botafogo? É o Botafogo? Hahaha Vamos dar uma olhada ali Para ver É o Botafogo? Vamos ver É A Luísa Ambiel É Educação Ambiel Horrível Horrível Isso é piadinha De cabuloso É Ai, ai Hoje é dia Do profissional De recursos humanos Amado E odiado Amado Na hora De contratá-lo Odiado Na hora Que ele tem que falar Para você Que você tomou Um bicudo É Ó, meu filho aqui Deixa eu te falar Um negócio Para você É Você conhece Aquele Diversinho Do Rá, Ré, Rí Cara Rá, Ré, Rí É Não Então Deixa eu falar Para você Rá, Ré, Rí Ró Rua Você está Despedido You're fired Como diz Os americanos You're fired É Como Como é Que Como é Que falava Aquele sujeito Na televisão Você está Demitido Você está Despedido É Você está Fora Ah Você Cifo Profissional Do RH Tão amado Quanto odiado Depende do momento E é dia Interamericano Do administrador De pessoal Que dá Mais ou menos Na mesma coisa Né É Porque ele O administrador De pessoal Só administra Na hora que entra E na hora que sai No meio De coisa Só arruma Confusão Só dá Briga A cantora Suzy 4 Está fazendo Aniversário Ah Eu vou tocar Uma música Da Suzy 4 Aqui Vou ver se Tem ali na lista Oficial Se não tiver Eu tenho Na paralelo Paralelo Sempre tem Paralelo Paralelo Sempre tem Vamos ver Suzy Suzy 4 Está aqui Chris Norman Stumbling Não mas tem uma Da Suzy 4 Que é mais Mais famosa Deixa eu ver aqui Suzy 4 Stumbling You Can Give Me Love You Can Give Me Love É mais Não é É E Fortin' Eight Fortin' Eight Crash Fortin' Eight Crash É Nós vamos tocar Uma dela aqui Que é Para comemorar Aí vocês escolhem Vou dar Vou dar aqui A oportunidade De vocês escolherem Entre duas músicas Um Música número um You Can Give Me Love Tocar um pedacinho Dela aqui Para ver Para conferir You Can Give Me Love Suzy 4 Ó Número um You Can Give Me Love Ou Deixa eu ver aqui Ué Por que você pulou A página aí Ou Ou então Tana Fortin' Eight Crash Fortin' Eight Crash Fortin' Eight Crash Também É outra Que fez Muito sucesso Fortin' Eight Crash Fortin' Eight Crash Fortin' Eight Crash Essa é mais Escandalosa Ó Ó Ó Ó Ó Gente aqui ó Tá fazendo aniversário Não morreu não Tá É É Não sei se vocês Bando de gente sacana É Tá fazendo aniversário Né Não tá Não morreu não Tá bom Então 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 Ó Escolham aí Manda O número Um Para É Ururu Para 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 Como é que foi mesmo A número Um Para Forgive Me Love E a número Número Dois Para Fortin' Eight Crash Fortin' Eight Crash Fortin' Eight Crash Tamo' Combinado Então Aqui ó É You Can't Give Me Love You Can't Give Me Love Ou Fortin' Eight Crash Tamos aí Duas opções Pra Divertir o pessoal Vamo' lá Vai começar A mexer Com essa Segunda-feira Que o negócio Tá muito Sossegado Depois nós temos aqui um futebol Apesar do Eduardo de Bom Jardim Não querer por causa do Vasco O Vasco deve estar numa lama Então vamos ver Depois tem outras coisas da data Aqui nós veremos Por enquanto vamos fazer aqui A primeira apuração do dia Por enquanto O Michelin Mandou um número 2 Fortnite Crash Torão também Mandou um bom dia Já lá no Araxá Preparando para a luta Já subiu a serra O Claudio de Diamantina Quer ver? Putz Tem razão Tem razão do Eduardo Tá Como é que fala? Ele tá Desconsolado Não é bem a palavra Não é a palavra É não É desconsolado mesmo Porque ele falou Nem esse ano Ele já desistiu Do ano Não, deixa o futebol pânico Ano que vem É Acho que ele tá desconsolado mesmo É 6x1 6x1 Para o Flamengo Pelo amor de Deus O Vasco tomou de 6x1 Do Flamengo Caraca É Deixa pro ano que vem E ele escolheu Ah Can give me love O Evandro de BH Escolheu FornerAid Crash O Ronaldo de Venda Nova Tá acordado também Bom dia Ronaldo Gustavo de Pelopou O Homem que Mexe com Força Paulo Lúcio Também FornerAid Ah não Paulo Lúcio I can give me love E o Altair da Cabritinha Vamos lá É Terminando aí Que a Suzy 4 Que eu só tenho A Chris Norman Stumbling Stumbling O Anda o Altair Escreve um número aí Rapaz Anda Anda O Ronaldo já optou Pela número 2 Fardinate Crash Fardinate Crash Fardinate Crash Fardinate Crash Fardinate Crash E o Torão Você fez Como é que é? E Torão Você fez O nosso sábado Ah tá Mandando um recado Pro Torão É Ó Ficou editado Eu não sei como é que tá Aqui se tá empatado ou não Número 1 Altair Paulo Lúcio 2 Quer ver? O Claudio Não foi nenhuma O 3 O Eduardo Bom do Jardim 3 O Evandro Foi a número 2 Não Então Número 2 É O Evandro O Torão O Michelin O Ronaldo Me parece que tá empatado esse treino Então não O Grua Pra sacanear Colocou o número 3 Só pra encher o saco Pra começar bem a segunda-feira Ao que parece nós estamos empatados Precisamos de um voto de Minerva Um voto que Minerva ou de Minerva Que Minerva é a mesma coisa de Minerva Minerva de qualquer jeito FortinAid FortinAid Crash FortinAid Crash Oh You can give me love Vamos ver aí Mais uma Mais uma pessoa votando Mais uma No número 1 Ou número 2 You can give me love Número 1 FortinAid Crash Número 2 Claudio Diamantino Então Resolveu aqui O nosso dilema Votando no FortinAid Crash FortinAid Crash FortinAid Crash Vamos lá então Suzy 4 Vamos nós Com FortinAid Crash Suzy 4 FortinAid Crash Quarenta e oito Quebrado É Aí O O Michelin O Michelin Vem aqui E Manda Manda o seguinte É Quantos anos Essa mulher Tá fazendo Ô Michelin A gente falou uma coisa pra você Primeira coisa Não se pergunta Idade de mulher Deixa de ser mal educado Grosso É Grosso Mal educado É Então você tá parecendo Que é cano De passar Aquele Que é o marronzinho Não se pergunta A idade De uma mulher Mas ela tá fazendo 74 anos Ela é 10 anos Mais velha Que eu Nasceu em 1950 1950 1950 1950 1950 1950 A Suzy 4 Suzy 4 De 1950 Ela é de junho De 1950 A gente tá fazendo 74 anos E deixa eu ver aqui Pela cara dela Na Como é que chama Na internet Ela tá até Conservada É Não vamos dizer assim Conservada Informal Não Tá Não é bem assim Informal Aquela coisa que ficou É muito bem Isso não Mas tá Tá bem Tá bem arrumada ainda Pra idade É 74 anos É Eu não Vou falar pra vocês 74 É bem puxado É bem Puxado Ela é de quando De É de junho É de junho Junho De 1950 O 48 Crash É lançamento Do ano De 73 Em 73 Ela já tinha 23 anos Lourinha Novinha Começo De carreira E Roqueira Né Pra época Era uma coisa Meio Era meio Fora do esquema Pra época Agora pra hoje em dia Não Hoje em dia Não se estreia Não Bom dia 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 A oportunidade de acordar, agradecer, tomar um cafezinho e deixar de ser besta. E não deixa de ser besta nunca, não adianta. É bobagem, é forçar a barra, é forçar a barra. Querem fazer isso? É forçar a barra. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco nós temos o... Vou falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo futebolístico, futebolístico, o que aconteceu? Além do 6x1 do Flamengo em cima do Botafogo. Em cima do Vasco, que deixou o Eduardo de Bom Jardim até meiz onze, já até desistiu do campeonato esse ano. Não vou querer saber mais desse ano, não. Esse ano não vai ter jeito mais, não. Já era. Começando o dia com ele. Pascual. Programa do Pascual. Pascual. Peraí que desencravou aqui. Igualzinho unha encravada. O outro zap estava meio encravado aqui, que nem unha encravada. Tem que ter que dar um bicudo nele para ver se ele fununciava. Fununciou. O Ronaldo Lauria, o Zé Maria, o Canarim, também tinha votado no Fortnite Crash. Então, deu certo. Quem que é esse aqui? O Conchilante. O Conchilante de plantão. O Henrique. Ele é Conchilante de plantão. Lá na Savassi. E vai estar de plantão até as oito horas da manhã. Isso é desumano você ficar de plantão até as oito horas da manhã. É desumano. Que horas você começou a trabalhar? Oito horas da noite? De ontem? Caraca, velho. Não. Aí dá seis horas da manhã. Às seis horas da manhã, você olha no relógio e fala assim. Pelo amor dos meus filhinhos. Vai dar meio dia e não chega a oito horas. Porra. É não? Não. É igual o plantão de enfermeiro e de médico. Que é às sete horas da manhã. É. Na hora de trocar. De seis horas para frente até a hora de trocar o plantão. Meu filho. Parece que morre trinta dentro da escutada. E o trem não vai. Não vai. Por falar nisso, tem uma virose rodando aí. Né? Tá afetando principalmente crianças. Cuidado, hein? É uma virosezinha meio chata. Daquelas que ajuda a desidratar a pessoa. Eu ontem. De sábado para ontem. De sábado para domingo. É. Cinco horas da manhã. Nós tava lá no posto de atendimento. Ah, não. Não é para rir, não. Lá no pé do Itaú. Não sabe o que é. É. Do Itaú Shopping ali. Que pôs o atendimento. Mas tá amanhecendo o dia lá, meu filho. O menino. É. Sortando tudo para tudo quanto é banda. Para cima, para baixo. Amanhecer o dia no hospital. Muito bom, né? Domingo. Começaram o domingo. Domingo Feliz. Lembra da música? Coisa do... É. Domingo Feliz. É. Domingo Feliz. Domingo Feliz. Programa do Pascual. Do Pascual. Volta já. Volta já. Programa do Pascual. WhatsApp 31 9 7262 93 93. Pois é. E aqui. Eu peguei uma beirola também dessa virose. Só que eu acho que ela afeta mais criança. E nós, os veios. Os veios. Nós que estamos esse bagaço. Estamos um bagaço. É. A galera mais nova não. Tem que ter um enteado, minha mulher e tal. É. Deu só uma caganeirazinha rapidinho. Tá. Passou. Agora nós não. Nós ficamos mais sofridos. Nós, crianças e os bagaços. Nós ficamos mais sofridos. Parece que nós passamos dentro de um ralador de queijo. Aqui, ó. Domingo de manhã. Se acordar lá no plantão. Meu domingo. Alegre vai ser. Pois pretendo sair com você. É. Pretendo sair com você. Não sei como. Ainda mais lá naquele lá. Não. Aquele do atendimento lá. Porque quando você vai a algum hospital. Alguma coisa assim. É. De repente. Enquanto. Né. Fica pronto um exame. Uma coisa. Você dá uma saidinha. Vai ali fora. Pega um café no boteco e tal. Você não pode sair, não. Sair. É, meu filho. Se sair, ferrou. Não deixa você nem olhar na janela. Nem olhar na janela. Você não pode. Deixa eu ver aqui. Como é que foi o fim de semana. Depois de duas semanas sem. Duas semanas sem Brasileirão. É. Que bom, hein. Nossa Senhora. Maravilha. Ai, ai. O Flú com o Juve. O jogo do Flú com o Juve. Fluminense e Juventude. Flú e Juve. Um a um. Empataram lá no Maracanã. O Tricolor abriu o placar de pênalti com o Marcelo. Mas a equipe gaúcha busca o empate após falha feia de Fábio. Olha o Fábio outra vez. Eu acho que o cara... Eu acho que o jornalista que escreve esse negócio do futebol. Que ele não é muito chegado no Fábio, não. Ele era... Olha, no Fábio. No Fábio, não. Ele era cruzeirense e ficou puto quando ele saiu do Cruzeiro. Só pode. O Botafogo ganhou do Corinthians. Ó. E dorme na liderança. Colocando o Corinthians no Z4. Que isso. O Corinthians está lá na zona do rebaixamento. Isso é que é uma zona do baixo meretrício. Aí lá. Que dali é só pra baixo. Dali só desce. Dali é só morra abaixo. Zona do rebaixamento. Já diz o ditado. É... Um a zero pro Botafogo. Não... Deixa eu ver aqui. Em dia de recorde. E lei do ex. Ih... Pronto. Lá vem o pessoal. A síndrome de corno. É... Pessoal... Pessoal... Aqui. Galera. Vocês que gostam muito de futebol. Vocês tem complexo de cor, né? Lei do ex. O camarada era ex no time. Vai lá e faz um gol. É a mesma coisa que ele... É ex da mulher. Vóia tá lá no fim de semana. Lá na casa dela. E faz um... Um... Que negócio. É... É... Lei do ex. Que lei do ex, rapaz? Pode parar com isso. Isso é síndrome de corno. Pode parar. Atlético de Minas Gerais e Bahia empataram pelo Brasileirão. É... Com síndrome do corno no meio do trem. O Hulk abriu o placar. Abre o placar. Abre. É... E atinge marca importante. Ex-galo. Ademir deixa tudo igual. Hum... Ademir. O Ademir é que é o... É... O Ademir é que é o... É o Ricardão. O Ademir é o Ricardão do galo. É o ex que foi lá e deu uma depois que largou. É... Deu uma depois que largou. Cuidado, hein? É... 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 Numa... 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 Numa dessa... Usa a camisinha de... O Flamengo atropelou o Vasco. Maior goleada da história do clássico. É... Seis a um... Seis a um... Uh... Pelo amor de Deus. O rubro negro domina do início ao fim. Aproveita a fragilidade e expulsão do adversário e assume a liderança do brasileirão. Vai expulsar o... O adversário? Inteiro? Ué... Nesse caso foi até pouco. Fez seis gols só. Depois... Eles... Expulsaram... Expulsaram o adversário. Não falaram quem? Quantos? Ou qual? Nem... Só falou... É... Ele colocou expulsão do adversário. Expulsão do adversário. Entende-se coletivamente. Arrancou o adversário de campo. Ou seja, saíram todos os onze. E aí ficou lá, livre. E ele fez só seis gols. Só seis? Ah... Se fosse... Se fosse eu e meus amigos, nós tínhamos feito uns quinhentos. Ah... São Paulo ganhou do Cruzeiro. Ih... No Murumbi. Ih... Entra no G4 do Brasileirão. Ih... Ih... Deixa eu ver aqui. Tem uma homenagem aqui pro... Pro Cruzeiro. É essa aqui? Deixa eu ver aqui. Quando cruzar... Quando falar do Cruzeiro. São Paulo... São Paulo... São Paulo... do Cruzeiro de 2 a 0 pra ver como é que tá a tabela a tabela Flamengo em primeiro com 14 e o Bahia com 14 também é o Botafogo em terceiro Flamengo e Bahia em primeiro primeiro e segundo Botafogo em terceiro, São Paulo o Cruzeiro colocou o São Paulo lá São Paulo Atlético Mineiro tá em oitavo, o Cruzeiro em décimo primeiro, Fluminense em quatorzemo o Vasco em quinzemo aqui ó, o Eduardo, não desiste ainda não, tá em quinzemo ainda é, precisa cair mais uns quatro pelo menos nesse ritmo aí se o juiz expulsar o time todo de novo, é capaz é ele tá em quinzemo né é, em dezoitimo o Atlético Goiânia o Corinthians tá em dezessétimo no dezessétimo o Corinthians no Deus do céu meu Deus do céu em dezessétimo nossa senhora o expulsar o adversário e ele fez só só seis gols se eu tivesse juntado uma meia dúzia de amigos ó, eu e o Torão o Torão, por exemplo que é reserva Torão é reserva só eu eu o bagaço e o Torão o reserva nós tinha feito uns dez gols assim né não Torão só nós dois só nós dois o reserva e o bagaço os dois é é o reserva e o bagaço mas tinha feito muito mais é o Beto da Carta mandando um bom dia pra todos os considerados é o Eduardo Bom Jardim que o Pascoal pode ser com covid quando eu tive covid eu usei até fralda descartável porque era uma caganeira desgranenta não não chegou a tanto não nós não chegou a tanto não nós foi só aquela sabe aquela aquela cólica você vai lá dá uns tiros assim que mancha por dentro do vaso tudo na hora que você levanta que você vai pra trás gente como é que eu consegui acertar essa beirada aqui você acerta cada canto no vaso que não dá nem pra acreditar cada tiro caramba o o o o o o o o o desse você tá doido foi seis foros a pavoro nós dois lá eu e você torão nós tinha feito mais do que seis expulsou o adversário não é isso o que eu ouvi foi isso depois da expulsão do adversário expulsou o adversário expulsar o outro time inteiro não tem conversa não é o o Cláudio de Diamantina tá mandando um abraço pra todos os vascaínos aquele abraço é e perguntando cadê os vascaínos tão tudo dormindo vão dormir o resto do ano todo é pra que acordar também depois de tomar o meu irmão aí maior sacode velho maior sacode maior sacode bom dia Pascoal pelo Marcos Novo Lima bom dia pelo Marcos Leila no Rio Renato na Holanda Torão de Araxá Eder Lopes Dani Gil Cabeloso Altair da Cabelitinha Michelin Cristiano Araújo Paulo Lúcio Luiz Gonzaga Paulo Caga no Rio Grande do Sul Grua em Brasília Marcelão da 101 amigo Carlos Lagoa Santa segundo ano né Pascoal tamo junto tamo junto aí vai aí agora Pascoal meu saudoso pai você vive ele tá perto da vida com o Vasco tomar de seis a um do Flamengo brincadeira né mas foi expulso o pessoal em casa empatou com o Bahia um a um na Arena MRV né o Cruzeiro perdeu fora de casa pro São Paulo também 2 a 0 né o Atlético foi aqui foi lá na foi lá perto de casa se eu ficasse sabendo o que tava acontecendo eu ia lá ser gandula ia lá trabalhar de gandula é é ô gente cuidado com essa com esse troço que tá acontecendo aí viu essa virose né tudo agora é virose tudo que o a medicina não sabe o que é virose ah doutor eu tá lascando uma coisinha que eu dei tiro dentro do vaso que eu nem sei como é que eu acertei aquela beirada de cima isso é virose é virose tudo é virose ai ai seis é esculacho demais meu Deus do céu deixa eu ver aqui ó seis é esculacho deixa eu ver o que o Grua mandou aqui seis a um eu fico indignado eu vim no Maracanã já assisti o Vasco jogar fez um a zero fiquei com com a dona caralho mas eu comecei 1 a 1 2 a 1 3 a 1 4 a 1 5 a 1 6 a 1 irmão 6 a 1 é esculacho na moral saí do Maracanã tomando seis gols irmão seis 6 a 1 gol de peito gol de tudo isso aí é louco pra mim não dá não isso aí é louco 6 a 1 é louco ó coitado coitado ainda fui lá no Maracanã pra ver essa desgreta de perto uma coisa dessa acontecer de perto ai ai o Eduardo aqui ó o novo técnico vai ter que trocar o zagueiro tudo os cara fica vendo o jogo ao invés de jogar a bola pelo amor de Deus o que que tá acontecendo gente quer quer assistir vai assistir em casa precisa ir lá pro campo não precisa não é só pagar uma tv a cabo é fora fora que tem uns piratão ai também também o Pascoal tem esse negócio da lei do ex ai o Ademir veio aqui empatou o jogo o Ademir é chamada de fumacinha aqui Deus da época da América jogou no Galo é a lei do ex isso é complexo de cor né a lei do ex o ex vai lá e dá uma zinha é o ex já saiu ele não é oficial não 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 então tô dentro aí de repente o ex vai lá e dá uma é isso é isso aí é por isso que existe o sertanejo universitário falar em sertanejo universitário manda um alô aqui pro Luiz Gonzaga ei Luiz Gonzaga aqui mandando um abraço pra todo mundo a lista oficial Antônio Marcos Cabuloso Lucas da Gontija a turma toda o Zé Maria Canarinho Pascoal não fale em 6x1 vai trazer lembranças pros atleticanos o outro já foi lembrado 6x1 do Cruzeiro é 6x1 é bravo 6x1 é 4 é 3 é 4 é 5 é 6 aí é esculacho aí é esculacho aqui você viu você já viu falar de uma de uma como é que chama é tipo Shopee que tá pra entrar no Brasil agora asiática também nada com as bandas da China também é Temu o povo é brabo com esse negócio de preço também e tal exatamente agora quando o pessoal mexeu nos impostos de importação né aqui o Fiúza o Fiúza mandou uma aqui que eu tinha visto no sábado tem que tocar essa segunda-feira tem que tocar pra galera segunda-feira que essa é muito legal aqui olha só a viagem escuta só a viagem a viagem a viagem olha só velho o mamão pé de mamão o cara que colocou o nome dessa planta é um gênio velho porque ele olhou pra mão dele e olhou pra planta e disse um mamão caraca velho essa lombra é muito massa essa lombra é muito massa isso sem falar que ele tá com a touquinha daquela tipo Jimmy Cliff sabe aquela é até com a touquinha daquela é a Jimmy Cliff a do reggae uma touquinha dessa do reggae pronto ele tá com a touquinha dessa do reggae cara essa lombra é muito massa velho olha só velho o cara mamão pé de mamão mamão o cara que colocou o nome dessa planta é um gênio velho porque ele olhou pra mão dele e olhou pra planta e disse um mamão caraca velho essa lombra é muito massa essa lombra é muito massa velho que que é isso e aqui ó a outra aqui pra estragar a festa eu fico indignado eu vi no Maracanã pra assistir o Vasco jogar fez um a zero fiquei com fogadão né caralho vai vencer vai vencer dois a um três a um quatro a um cinco a um seis a um irmão seis a um é esculacho é esculacho saí do Maracanã tomando seis gols irmão seis seis a um meia dúzia gol de peito gol de tudo isso aí é louco pra mim não dá não é esculacho isso aí é louco seis a um é louco é esculacho isso aí é esculacho cara teve gol de tudo não gol de tudo também é meio muito também né gol de tudo é sacanagem é o o Eduardo aqui falou que os jogadores ficaram só assistindo o jogo de dentro do campo é ficaram só eu assistindo no campo ó vai assistir em casa é eles estão transmitindo até pela internet agora não tem na internet tem no oficial e no piratão você acha que a Natel não deu conta dessa turma toda ainda não 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 bicho é é um pra coisar e cinquenta pra descoisar é um um coisa cinquenta descoisa no final das contas é o Zé Maria Canarim fala Zé Maria desabafa fala comigo a torcida do Vasco e a torcida do Atlético são torcidas parceiras parceiras então cabe aos atleticanos aí consolar seus parceiros né a parceira é tomar seis a um é são torcidas parceiras eu eu achei que era era faceira é tipo aquela música mulata faceira não é parceira são parceiras né é tomar de seis a um é todo mundo é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis é nóis meu filho é nóis apanhando da vida e o Vasco apanhando do Flamengo é nóis quem mais quem mais ah o Cruzeiro também é nóis é nóis apanhando da vida é o Vasco apanhando do 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 Flamengo Cruzeiro tomando do do time do sur lá como é que chama ah nessa hora não interessa o nome não você é juventude é nessa hora não interessa o nome interessa que nós nós tomemos torcedor vascaíno chorando deixa eu ver aqui do que que se trata o assunto o torcedor eu fico com pena das crianças porque a gente tem uma idade já que porra irmão é coisa de moleque mudar de time é coisa de pela saco mas e as crianças qual o motivo que uma criança hoje tem pra torcer por baixo eu não queria não queria estar falando isso aqui não mas é a realidade é a realidade eu entrevistei o Negeri outro dia ele falou que botava o filho dele pra ver tape de jogo velho falando pro moleque que era jogo de agora é difícil cara é muito difícil é difícil é muito sofrível é muito sofrível é mas nós acompanhamos aí também a gente viu de perto aí o que sofreu o torcedor cruzeirense também é um negócio quando o cruzeiro tá na baba do quiabo mesmo bem na baba quando o atlético também tá na baba do quiabo também nós entendemos nós entendemos o Eduardo de Bom Jardim mudando de assunto voltando pro outro assunto o Pascoal aqui outra doença que tá confundindo os sintomas é a dengue essa dengue aí essa dengue aí tá meio braba também viu essa dengue aí eu não sei não parece que o povo de repente ninguém fala em dengue já começou a parar de novo né agora tá com essa essa virose aí depois aparece tudo de novo parece que alguém prende os mosquitos sorte os mosquitos tejo preso tejo sor tejo preso tejo sor é porque aqui entre nosco tem alguma coisa errada nessa história porque depois que você pega uma doença tipo essa dengue o seu corpo deveria deveria desenvolver anticorpos né aí se você for picado de novo os anticorpos vão lá e enche a bunda da dengue de bicudo dá um monte de bicudo na bunda da dengue e manda passear mas não acontece você acaba tendo sintomas tudo de novo e às vezes até chega a virar dengue hemorrágica né negócio complicado mas ele falou o seguinte aqui continuando aqui com o Eduardo minha mulher tava com suspeita de trombose nas pernas ela fez os exames não era trombose fez o teste da dengue e deu positivo a dengue raleia o sangue sangue ralo não dá trombose não eu hein um outro camarada ficou com a mão tão inchada que abriu uma ferida na pele era dengue também toma cuidado com esses mosquitos picadores e caramba velho esses mosquitos tão muito muito doido muito doido essa mosquitada passou da conta meu Deus do céu o Fiúza bom dia Pascoal esse aí que você rodou esse que você rodou deve ser aluno da Universidade Federal de Viçosa da UFV eu conheço bem lá o Paulo Lúcio o Paulo Lúcio é cruzeirense Paulo Lúcio fala comigo abre o seu coração bom dia Pascoal bom dia esse torcedor do Vasco que tá chorando porque perdeu de 6x1 podia abraçar com a torcida do Atlético que o Atlético também perdeu de 6x1 olha o Zé Maria aí o Zé Maria Canarinho já falou Zé Maria Canarinho também já falou tem dois coisas aqui que eu tenho que ver primeiro fora do ar gente o Cruzeiro perdeu de novo o Didi sacanagem tem um trem aqui que eu tenho que ouvir fora do ar peraí escuta uma música aí enquanto eu ouço aqui fora do ar dá só um tempinho peraí pois é é aqui 6x12 agora deixa eu te falar uma coisa pra você aqui o Eric é não deu pra entender nada não eu já mandei a mensagem aí também mas não deu pra entender nada não esse troço mais mais cabuloso 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 aqui ó deixa eu aproveitar o Renato Mário Campos é o nosso Floreste Gamp o homem cheio de histórias fala aí meu filho eu comecei bem a segunda-feira já pensando em aposentar porque o Cruzeiro é só descer pessoal até já que tá ajudando o pessoal do Rio Grande do Sul né então é é complicado o Cruzeiro o Vasco nem se fala eu tô decepcionado com o maior de Minas eu vou acabar aposentado eu quero gritar terrível 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 quero dar um abraço aí pro grande imitador Antônio Marcos imita aí o Scooby-Doo terrível terrível vai mandar um grande abraço pra quem imita o Scooby-Doo terrível 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 só o Renato mesmo o Renato de Mário Campos e o Paulo Lúcio comparando também as duas torcidas bom dia Pascoal bom dia ouvinte né esse torcedor do Vasco aí que tá chorando que perdeu de 6x1 podia abraçar com a torcida do Atlético né que o Atlético também perdeu de 6x1 aqui ó o os cruzeirenses jamais esquecerão aquele 6x1 viu gente vocês podem perder a esperança toda oportunidade que o cruzeiro tiver que o cruzeirense tiver eles vão lembrar do 6x1 eles tão ferrados atleticano pode esquecer o pessoal esquece não não ah não um dia eles esquecem o que? o cruzeirense esquecer desse 6x1 vai mas não vai mesmo qualquer oportunidade vai ser vai ser isso é meu filho vai ter conversa não qualquer oportunidade aí vem o cruzeiro de novo ó gente ó o 6x1 ó o 6x1 lembra do 6x1 lembra? ó o 6x1 ficou 6x1 entrou pra história é esse 6x1 vocês não vão ficar livre dele nunca mais na vida nunca mais na vida deixa eu ver o que que o outro áudio que tá aqui geração bruta ó o lugar gelado aí não tá ainda não gelado, gelado, gelado ainda não tá não hoje tá mais frio deixa eu ver até aqui oficialmente o que que nós temos de temperatura para hoje vamos ver 12 graus apenas 1 grau a menos que na última sexta-feira né 12 graus mas é é não sei tá mais friozinho mas não tá aquele frio aqui aqui chega dá 6 graus velho é complicado o negócio é complicado mas não tá ainda não chegamos nesse chegamos nesse ponto ainda não é eu duvido que você consiga falar macarrão camarão e caramujo 3 vezes macarrão camarão caramujo macarrão camarão caramujo camarão camarão camarujo camarão camarão maracão maracanão hein ah não aí eu aí eu vasco 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 que não pode tá podendo falar maracanão maracanão camarão camarujo camarujo é o cara mas o camarada é muito louco velho o cara que colocou o nome de mamão velho aí nossa que doideira olha só velho o mamão o pé de mamão o cara que colocou o nome dessa planta é um gênio velho porque ele olhou pra mão dele e olhou pra planta e disse o mamão um mamão caraca velho olha risada essa lombra é muito massa essa lombra é muito massa caramba velho caraca que lombra velho nossa macarrão caramão maramujo eu quero saber se você consegue falar essas três palavrinhas o que eu falar você tem que falar três vezes macarrão camarão caramujo macarrão caramão macarrão ixi macarrão camarão camarão camarujo camarujo macarrão caramujo macarrão caramujo você é bom com a língua? com tudo com tudo qual foi a última vez que você usou sua língua? rapaz nesse instante eu usei ela foi pra que? bebi um coco macarrão camarão caramujo posso falar o contrário? xiii menino tu vai falar o contrário? vai caramujo macarrão caramujo o rick tá fazendo eu não falar direito eu não acerto não macarrão camarão camarão eu não acerto não acho que eu taia com fome macarrão caramujo macarrão caramujo macarrão caramujo macarrão macarrão caramujo caramujo macarrão caramujo maramujo você tem um desafio pra mim? você tem que dizer assim toco gru pegando fogo mas tem que falar rápido é o elemento tem que falar rápido se não falar rápido não vai não o o que que foi o o Renato diga aí fala macarrão camarão caramujo macarrão camarão caramujo macarrão camarão caramujo macarrão camarão caramujo Macarrão, camarão, caramujo, macarrão, camarão, caramujo, macarrão, camarão, caramujo. Eu gosto é assim, ah, é, como é que é? Eu gosto é assim, é, amostradinho, é, eu vou providenciar a passagem de vocês dois agora. Eu gosto é assim, amostradinho, olha os dois amostradinhos, ah, ah. Macarrão, camarão, caramujo, macarrão, camarão, caramujo, macarrão, camarão, caramujo, macarrão, camarão, caramujo. Eu vou providenciar a passagem de vocês dois agora. Eu gosto até assim É amostradinho Cês dois são dois amostradinho Dois amostradinho Pra falar macarrão, camarão, caramujo Eu não consigo falar Macarrão, camarão, caramujo Não, não consigo não, já tentei falar Macarrão, camarão, caramujo Mas não consegui falar também Hein? Eu pensei que eu conseguisse falar macarrão, camarão, caramujo Mas eu não consegui falar Macarrão, camarão, caramujo Esses dois amostradinhos falaram, macarrão, camarão, caramujo, sem errar. Ô Paulo, é difícil, Paulo, é difícil. Ô Antônio Marcos, fala aí comigo com o Antônio Marcos. Ô Pascoal, o Renato é muito bom imitador, né? E Pascoal, os brasileiros lembram do 6x1, mas o Galo sapecou nisso 9x2 no tempo do meu avô. Ah, é, tem um 9x2, mas isso aí já era, lá na, foi em 1930, né? O Atlético goleou o Cruzeiro duas vezes por 6x1 na história do Clássico. Mas aí tem 1912, aí também não... O que foi? Vou falar a hora agora. 6x20, pronto, falei. É, o Pascoal aqui, os dois escreveram no papel e ficaram lendo. Por isso que eles não erraram. Ah, tá, macarrão, camarão, caramujo, escrito no papel, aí você fala sem errar. Ah, é o Hélder lá de Itaúna, viu, Renato? É, Fabiana? Pois é, vocês escreveram no papel, macarrão, camarão, caramujo. E aí não erraram. É, eu não... É, se bem que não é tão difícil assim também, macarrão, camarão, caramujo. É, tem coisa, tem coisa, tem coisa, mas tem aquele, lembra daquele que nós colocamos aqui aquele dia? É, da mulher... Era, aquele da mulher, eu não lembro qual que era, você lembra o Grua, qual que era? Aquele da mulher que ela mandou e tal, e ninguém falava. Aquele era difícil de acertar mesmo. Pascoal, criticando jogar truco, nem pensar. Se o cara falar truco, eu tenho o maior medo de ouvir um seis. É, ouvir seis... A mesma coisa vai acontecer agora com os ascaínos. Fiquei pensando a torcida do Atlético, a torcida do Vasco, grande truco. Quem é que vai trucar e quem é que vai gritar seis? Mas grita nove logo de uma vez, passa por cima. Nove, ladrão! Vem, vem, mão cheia. Essa história do 9 a 2 aí, é pura montagem. Que nem os 14 a 3, que o Cruzeiro entrou no Atlético também, em 1921. Pura montagem. 1921? Agora, 6 a 1, todo mundo viu e tá gravado. E tem vídeo. 1921? 1921, pô. Meu pai era de 1917. Que Deus o tenha, já está no colo do Senhor, já tem um tempo. 1921. Quer dizer, meu pai tava com quatro anos de idade. Ah, o bicho aí... Isso aí já faz parte de uma história remota já. Já passou... É, agora já passou muito. É... O Antônio Marcos tá gravando ali primeiro, deixa eu ver aqui. É... O Gruves, lembrar eu lembro, mas agora achar é que vai ser PHODA. É... É... Com dois... Com dois dedos de TOD ainda. É difícil. É... Difícil. É difícil. Eu também não sei onde que vai achar esse próximo, mas não. Ô, Pascual, e quando o Galo tem chance de devolver pro Cruzeiro aqui e pra cá, o Galo não faz. O Galo é o irmãozão de caridade. Esse último jogo da Arena aqui, os comentaristas falaram que o Galo teve uma chance de devolver pra eles o 6 a 1. Mas o Galo sempre aquele irmãozão bondoso de caridade, né? É o último jogo, né? Mas o... O 9 a 2 tá no livro dos dois times, pode procurar que tá lá. Agora o Cruzeiro também tomou de 7 a 2 do Palmeiras em 99. Vou puxar no YouTube o que vocês vão achar aí. 7 a 2 do Palmeiras? O Palmeiras é time... É... Do Cruzeiro é time irmão também, né? É, que os dois times são... Palestra Itália. São dois palestras. Seis e vinte e quatro. Programa do Pascual. Volta já. Programa do Pascual. Aqui na 93FM Rádio Show. A gente que tá no bagaço, vou contar uma verdade pra você. É um negócio complicado, né? É, quem gostou foi o... O Alisson é que gostou. O Pascual, essa do bagaço aí, né? Não era pra rir não, mas ficou engraçado. Mas a verdade tem que ter... A verdade tem que ser dita. É, essa virose que tá aí, meu filho, pra criança e pra nós que já tá no bagaço, tá uma coisa complicada. Nós já estamos... Nós já demos cardo, tudo que dava pra dar. Agora, ultimamente, nós não estamos dando cardo mais não. Quem que tá aqui? Tá até online aqui, deixa eu ver. Jorge Costa. Jorge Costa, bom dia, Pascual. Alegria de cruzeirense é curta, igual coice de porco. Eles foram zoar o empate do galo. Mais um tiquinho, depois já tomaram dois no lombo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É, não passa batido, não. Igual o 6x1 também. O 6x1 também, vocês podem esquecer que o cruzeirense não vai esquecer nunca na vida. Pode largar de mão que não vai esquecer mesmo. Mas nós que tá no bagaço, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com a virose aí, viu gente? Aqui ó, o grua achou a menina e as três coisas mais difíceis de falar. Pera aí, que eu vou mostrar para vocês. Lembra que nós fizemos isso já no ar, já, uma vez. Três coisas difíceis de ser indígenas. Três coisas difíceis. Eu te amo. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Teto chujo. Teto chujo ou são surreo? Teto chujo, chão chujo. Teto chujo ou são surreo? Teto chujo ou são surreo? Aqui ó, Renato. Você é Fabiana. Faz aí. Faz aí, sem escrever. Sem escrever no papelinho. Sem escrever no papelinho. Grava direto. Nós fizemos uma vez. Lembra quando nós fizemos aqui? Eu não sei se vocês fizeram na época que vocês mandaram. É, então faz dessa vez aqui, ó. Eu te amo. Eu te perdoo. Três coisas difíceis de falar. Eu te amo. Eu te perdoo. Teto sujo e chão chujo. Chão chujo. O chão chujo é duro. Ô, Flávio de Belfort Roxo. Bom dia, Pascual. O que é que houve com o Vasco? Ninguém mais respeita o Vasco, não. Ó, segundo o Eduardo de Bom Jardim, aí do Rio de Janeiro, o que aconteceu foi que o pessoal da defesa resolveu não julgar. Eles resolveram assistir o jogo, pegaram as cadeiras de prástico, colocaram lá, sentaram e foram assistir o jogo. Enquanto isso, o Flamengo lascou a vara. E outra teoria aqui também, essa aqui foi o que o Gru tinha mandado aqui, do jornalístico, que escreveu, quer ver? Ele escreveu o seguinte, deixa aqui, ó. É... Cadê o Flamengo? Cruzeiro não, não, Cruzeiro não. Flamengo atropela o Vasco e aplica a sua maior goleada na história do Clássico. Segundo, a pessoa autora do artigo aqui, ele escreveu o seguinte, Rubro Negro domina do início ao fim, aproveita a fragilidade e expulsão do adversário e assume a liderança do Brasileirão. Ou seja, se expulsou o time inteiro... Fez até pouco. Pra mim fez até pouco, porque, na verdade, ele falou que expulsou o adversário. Expulsar o adversário é expulsar todo mundo. Aí tirou todo mundo, até eu e o Claudinho da rádia, se botar nós dois lá, nós faz também, não faz? Nós faz mais, nós faz 20 a 0 nesse treino. Nós faz 20 a 0. Tomou um gol do Vasco ainda. 22 a 0, Pascual, bom dia a todos. 22, ainda faz 22 aí. Ele botou mais dois gols. Só dele andar dali aqui, ele já fez mais dois gols. Tá fácil. Não tá? Facílimo. Aí tirou o adversário, expulsou o adversário, nós dois ficamos sozinhos no campo. Ih, você pega as bolas e eu chuto. Eu não pego, não. Eu não pego as bolas, não. Esse seu eu chuto que você falou aí também ficou meio esquisito. Eu chuto. Fala o negócio aí. Fala de uma vez, vai. O quê? Você pediu o pessoal falar aí, o que é que você pediu pra falar? Três coisas difíceis. Eu te perdoo, eu te mato. Como é que é? Não, eu te mato. Calma. Não, eu errei. Desculpa, gente. Eu perdoo. Foi um equivoco. Eu te amo, eu te perdoo. Eu te amo, eu te perdoo. Chão sujo. Chão sujo. Você tem que dar uma paradinha, né? Se não, não fala, não. Não vai. Se não parar, não fala, não. Mas tem que ser de uma vez. É chão sujo. Chão sujo. Não, como é que é? Eu te perdoo, eu te mato. Chão sujo. Chão sujo. Chão chuchu. Vai ter que abrir de novo a coisa aqui. Não, o cara esqueceu. Não, pulou pra frente. Três coisas difíceis de serem agentes. Três coisas difíceis. Eu te amo. Então tá, eu passo gol. Ah, teto sujo, chão sujo. Teto sujo, chão sujo. Chão sujo. É, vai. Eu te perdoo, eu te mato. Teto sujo, chão sujo. O que é que é isso? Ah, não. Não tem outro matão, né? Não, é mato. Onde é que eu vi isso? Onde é que você arrumou isso? É, eu tô ficando doido. O que é isso? Eu não preciso matar ninguém, não. Nossa. Isso tudo por causa do chão sujo. Deve ser por causa do Vasco mesmo. Teto sujo e chão sujo. Teto sujo e chão sujo. Chão sujo. Não, chão sujo. É duro. Não é fácil, não. É um negócio complicado. O que é que tá acontecendo com o Vasco, meu povo? O que é que está acontecendo com o Vasco? É, ninguém respeita mais o Vasco, meu Deus do céu. Gente, o Cruzeiro perdeu de novo. O que é que? Aqui, ó, o Flávio de Belford Roxo mandou aqui. Eu te perdoo, eu te amo. Vai limpar o chão e o teto. Vai limpar o chão e o teto. Pois o de Itabirito, quem que é de Itabirito aqui? O Jorge Costa. Esse aí de Belford Roxo deve ser vascaíno. É, vascaíno. Ele é vascaíno. Faz tempo, coitado. Tem sofrido. Tem sofrido. A vida não tem sido muito... É, né? Não tem sido muito mole pro Vascaíno ultimamente, não. Coitado, eu lembro do Hélder, lá de... Ah, é, o nosso ouvinte aqui, o Hélder também. O Éder, Éder Lopes. Éder Lopes. O Éder Lopes... Ah, não, Éder Lopes é Botafogo, né? Não, Éder Lopes é Botafogo, não é Vasco, não. É Botafogo. Éder Lopes é Botafogo. Coitado. Sofreu também. Tem sofrido também. Não é brincadeira, não. Chão sujo, teto sujo, chão sujo. I wanna be where you are. Aqui, ó, o Flávio de Belfort, roxo, falou que ele não é, não. Ele é, não. Ele é Flamengo. Pois é. É... E a expulsão foi aos 45 do segundo tempo, ó, aos 49 do segundo tempo. Ô, que é isso? Expulsão aos 49. Ainda teve jogo depois dos 49 do segundo tempo? Aí também é querer garfar também, né? O Éder de Itaúna, ele tá no Ninho de Mafagafa até hoje. Deixa eu ver aqui, ele mafagafando os mafagafinhos pra ver se dá pra mafagafar. É, isso aqui é trava-língua. Vamos ver se é trava-língua ainda. Mas, Paulo, o cara me ensinou a falar isso que eu achei o mais sem graça do mundo. Mas eu vou falar pra ver se você consegue, alguém consegue falar aí. No Ninho de Mafagafa tinha sete mafagafinhos. Quando Mafagafa gifam, gifam todos os mafagafinhos. Fala aí. Quando Mafagafa gifam, gifam todos os mafagafinhos. O Mafagafa gifam eu não conhecia, não. Mafagafa gifam. Eu conheço o gif. O gif eu já vi bastante. Tem na internet, tem pra caramba. Tem cheio de gif na internet. O Mafagafa gifam, aí gifam todos os mafagafinhos. Ah, que legal. Muito bom, muito interessante. Gostei. Interessante o Mafagafa gifá. O Mafagafa gifá. Jantem, jantem, jantem. Faltando já seis minutos já para sete horas da manhã. Estamos chegando nos finalmente do nosso programa de hoje. Tem alguém aqui que ficou fartando? É, o Zé Maria do Truco aqui. Truco Antônio Marcos. Truco Antônio Marcos. É, não entendi não. Deixa eu ver o que é que você... Pascal, essa história do 92 aí, é pura montagem. Que nem os 14x3 que o Cruzeiro entrou no Atlético também, em 1921. É, eu já tinha mandado isso. Pura montagem. Agora, 6x1, todo mundo viu e tá gravado. E tem vídeo. É, isso aí eu até comentei, que era 1922, né? 1922. Você falar de jogo daquela época, agora é a época do Pelé. Você viu a Copa de 50? A Copa de 50 que o Brasil perdeu por Uruguai e tal, tal, tal. Bicho, supera, já acabou, até hoje. É, o Fagafago... O quê, Pascoal? O Flávio de Belfort hoje. O Fagafago, manda áudio, manda áudio. O Mafagafo, o Mafagafo, manda áudio porque tem que ser no áudio. O Antônio Marcos, Palmeiras e o Cruzeiro, 7x3 no Cruzeiro, na Copa Mercosul. Ah, mas aí não foi no Brasileirão, aí também não... Ô, Pascoal, eu tinha errado pra cá e foi 7x3 pro Palmeiras. Foi 7x3 pro Palmeiras, mas aí não foi no Brasileirão. É, foi na Copa Mercosul. Copa Mercosul nunca foi... Boa carinha, meu filho. Não, não, não tem uns troços. Teve uma época aí que tinha uma Copa. O que que era? É... Não, não, que era do Sul aqui, os países todos do Sul aqui. É, mudou de nome aí, depois passou pra não sei o que, Toyota. Não tinha patrocínio da Toyota. Como é que era o nome daqui, troço? É... Ô, gente, aqui, vocês que gostam de futebol, me falem aí como é que era o nome dessa... É, desse torneio aqui do Sul, dos países aqui do Sul. É, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai. Como é que é o nome do troço? Depois, eles continuaram donos do evento por muito tempo. Ou são até hoje, mas mudou de nome e tal. Como é que é o nome do troço, gente? É... Comembol. Aqui, o Beto Dakar falou, é isso mesmo. Comembol. Lembra o Comembol? Sei. Ganhar Comembol é a mesma coisa que ganhar jogo de videogames. Não... Campeão da Comembol. Campeão do quê? Da Comembol. Ah, tá. Ah, e aí depois a Toyota patrocinou muito tempo a Comembol e tal. É, mas não resolveu, não. Não resolveu, não. O Zé Viana, fala, Zé Viana. O Pascual, e aquela que você falava? Primeiro, bom dia, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Antônio Marcos e companhia e todo mundo. Zé Maria. Aquela que você falava assim, Pascual. O sultão de Constantinopra se desconstantinopolitanizou-se. Se ele não se desconstantinopolitanizasse, quem se desconstantinopolitanizaria? Aprendi, viu, Pascual? Eu não consigo mais falar estranho, não. Eu não tenho língua, mas eu já tô no bagaço, já. Eu tô na... É, eu não consigo falar estranho, não. Isso aí era na época que eu... Até na terceira idade eu conseguia falar. Agora que eu tô na última idade, não dá pra falar essas coisas, não. Até eu... Já deu nó na língua. Eu tô só o bagaço, meu filho. Tô só a fumacinha. Tô só a fumacinha. O Pascual foi em 1927, os 9 a 2. Isso é no tempo do meu avô, né, Pascual? Mas, segundo, tá no livro dos dois times, no histórico deles, né? Ah, 1927. Vem 1927, não conta mais, não. Nem a Copa do Brasil... Nem a Copa do Mundo que o Brasil perdeu em 1950. Não conta mais, não. Passou. Já era. É, o mais recente, o 7 a 1. Ah, é. A Copa Mercosul, segundo o Flávio de Belfort, roxo, virou Common Ball e hoje é Sul-Americana. Você viu o quanto que é importante, que até o nome já mudou três vezes. Já mudou três vezes. Se você falar que é campeão da... da... da Common Ball... O que que é isso? Ah, era... Era Sul-Americana. Ah, era, né? Era. Ah, tá. Então era. Falou. Obrigado de nada. Tchau. No ninho de Mafagafa tem 7 Mafagafinha. Quando Mafagafa guinfa, guinfa sete Mafagafinha. Frederico Soljaquinho de Bicas, nativa, no Uber, rodando. Vai trabalhar fixo agora. E o pau tá quebrando. E bom dia a todo mundo aí. Pascoalito, meu amigo do coração. Deus abençoe a todos. Um abraço. Esse é um trava-língua, viu só? Isso aí é que é um trava-língua. Vai trabalhar... Vai trabalhar fixo agora? Boa semana pra todos aí. Tô compartilhando aqui no aplicativo da rádio pra toda a cidade de Itabirito. Que é fã do Pascoal. Itabirito. Eu tenho história em Itabirito, bicho. Tem história em Itabirito. Tem história que ficou pro resto da vida. Eu tomei um tombo no palco lá. O primeiro show que eu fui fazer. Vocês viram mesmo? Eu tava conversando com o Celinho. Tava lembrando desse troço. O cara ligou aquela máquina de fazer fumaça. Que era de... Como é que é? Como é que é aquela... Que troço que punha pra fazer a fumaça? É... Não, não. É uma cera. Parece uma cera que tem. Aí a máquina começou a cuspir aquilo no palco. Eu vim entrando. A maior animação. Boa noite! O que eu falei? Boa noite, bicho. O sapato escorregou naquele troço. É... Como é que chama, gente? Eu tô com um nome aqui na cabeça. Fugiu aqui. Aí escorregou. E eu tinha comprado um microfone sem fio. Era na época que nem tinha praticamente no Brasil, né? O microfone sem fio. Meu microfone sem fio foi parar lá no meio do público. O cara chegou aqui. Ô, seu Pascoal. Olha o microfone do senhor. Ah, lá em Itabirito. Ah, no clube de Itabirito. Bem no centrão lá. Isso aí. Essa história é pra sempre. É pra vida inteira. Ô, Pascoal. Oi. Esse Comebol aí, o Galo é bicampeão dessa Copa. E hoje em dia, a Comebol virou Copa Sul-Americana. Tá vendo? É um grande torneio. Viu? Grande torneio. É. Entendeu? É tipo lá na Europa, né? Tem a Liga da Europa, tem a Copa, tem aquela que o Real Madrid ganhou, né? E tem a, os que os outros ganharam lá, entendeu? São três tipos de Copa. Então aqui, é isso aí, ó. É todas as três importantes pra casa. Nem você lembrou o nome, né? Não, gente. Eu tô de sacanagem, mas é verdade, né? Não. É sacanagem, mas é verdade. A Copa virou Sul-Americana, virou não sei o quê, mudou de nome um monte de vezes. Ninguém nem deu conta. Não, não é gelo seco não, gente. É o coisa que tá o Antônio Carlos, é gelo seco. Não é gelo seco não. É... Ô, meu Deus do céu. Aquele troca. Glicerina. Glicerina. Você põe a glicerina, faz a fumaça de glicerina. Aqui a máquina começou a cuspir glicerina no palco pra todo lado, virou um sabão. Na hora que eu entrei, foi, boa noite. Cai de costas, fui rastando até lá no meio do povo. É duro demais. Foi tudo difícil, meu Deus do céu. Bom, acabou, acabou. O semifinal do Brasileiro de 2002 no Mineirão Atlético tomou de 6 a 2 do Corinthians. Isso aí que tá falando é o Alisson. É... O Flávio... Copa Mercosul virou Comembol, hoje é Sul-Americana. E classifica pra quê? Ele que tá perguntando. O Flávio de Belfort Rojo. É, se eu ganhar Sul-Americana, você classifica pra quê? Classifica pra alguma coisa no mundo? Copa do Mundo? Não classifica pra nada não, né? Muito bom. Muito bom, muito bom. Programa do Pascual. Programa do Pascual. Programa do Pascual.